Fala gurizada, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o emprego de caminhoneiro. Eu peguei o caminhão emprestado com o rapaz, ele foi dormir, então ele emprestou o caminhão para poder farmar aqui. aqui cara mas antes deixa eu mostrar uma parada que eu não mostrei no vídeo anterior cara tava aqui do lado se você não tem carro o seu carro foi tipo como eu falei lá né você deixou o carro na rua e aí agora o carro tá na seguradora aí só você apertar enter aqui cara vai te dar a opção de pegar mobilete ali no canto também que atrapalhando os nomes mas tem garagem aí tem ali ó essa pegar essa mobilete aí você consegue ir lá no local a beleza deixa eu voltar aqui eu não vou pegar não que aí o caminhão já está ali cara vamos lá na agência lá na agência e pegar o emprego de caminhoneiro o negócio caminhão que emprestado não é meu e eu ainda não farmei para pegar um caminhão cara é muito dinheiro a parada eu vou pegar aqui do lado já a agência eu vou ver a primeira pessoa até que é boa a primeira pessoa aqui dele não é ruim e deixa eu ver aqui eu vou sentar o pé nisso aqui cara o que é que vai bater de frente com o caminhão e eles que freia essa porra e aí chegamos aqui e vamos pegar o emprego de caminhoneiro apertar enter deixa eu ver se botaram algum novo acho que ainda não caminhoneiro pronto agora somos caminhoneiros e vocês vão ver quanto que dá de caminhoneiro cara é um cara tira muito dinheiro com isso aqui e deixa eu ver e lógico droga também sentindo dinheiro bom que que é isso aqui cara e essa área verde e será que a área safe e não tem ideia eu não cheguei a ver o motivo dessa área verde só tem ali e nessa alguém souber deixando os comentários aí cara e seria aquela área verde ali deixa eu ver e deixa eu ver tá 3.5 quilômetros pá para poder chegar lá no local para pegar carga e quando chegar lá eu volto com o vídeo e aí estamos chegando aqui na distribuidora ou na empresa e para pegar a nossa carga isso aqui é um npc não é um player lembrando que se você joga você não pode roubar o npc para poder para poder utilizar para poder ganhar dinheiro porque isso aí é motivo de banda sem comprar ou pedir pensado tá aqui o transporte de combustível e dá um enter tá errado opa calmei calmei que aperta errado a carga um carga dois ou carga três vamos primeiro não carga um cara e aí tá aí ó a carguinha e aí ó já tá definida a rota 8 8.5 quilômetros e agora é só sentar o pé e é bem provável que essa gasolina não dê cara é estranho cara o meu dinheiro ali não lembra hein ah não eu tava com 1.500 eu pensei que eu tinha perdido dinheiro cara só porque eu tinha pegado a carga mas não tem nada a ver não e temos 8 quilômetros para e para chegar até o destino cara vamos ver quanto tempo isso vai demorar para mim e vamos ver quanto tempo vai demorar para e para conseguir o dinheiro e aí estão chegando aqui na na entrega rapaz vamos entregar aqui no posto de combustível e vamos ver quantos que a gente vai ganhar para só para fazer essa entrega aqui cara e demorou cerca de 6 12 9 minutos cara a viagem 9 minutos e vamos ver quantos vamos ver quantos eu acho que não é por aqui é por lá e aí aperte h 645 cara e temos 645 para entregar uma carga aqui cara e em 9 minutos porra é muito dinheiro cara a gente demorou quase 20 minutos para ganhar isso esse dinheiro também de lixeiro então tá aí ó caminhão tá ganhando muito melhor e bem mais rápido e agora a gente vai ter que pegar o caralho a gente vai ter que pegar a carga 2 cara para ver quanto tempo vai demorar e quanto a gente vai ganhar beleza vamos cortar aqui e já volto e aí novamente estamos chegando aqui na empresa para pegar a carga 2 essa carga 2 é a que eu mais utilizo cara quando eu pego o caminhão emprestado assim com o rapaz e ele me falou que essa aqui é melhor que tem a carga 2 vamos ver e se realmente é isso que eu nunca testei na real quanto tempo leva para e para fazer apertar é transporte carga 2 e pronto e agora sim começamos aqui com 22 minutos na minha gravação mas não para vocês né tá editado aí vamos ver quanto tempo dá e quanto que vai vamos tirar do dinheiro o caralho essa curvinha que já vem fechadinha eu não vou mostrar a viagem toda porque se não tira a graça do pessoal assim que quer jogar de caminhoneiro no servidor aí eu fico conhecendo tipo a rota toda tá ligado então eu só mostro assim o iniciozinho aí eu corto e mostro lá no final cara quanto dá beleza então eu já volto aí bom já estamos chegando aqui parece que deu um minuto um minuto a menos cara e assim peça essa aqui deu um minuto cara mais rápido do que a anterior então realmente é um pouquinho mais rápido você pegar essa carga 2 vai ter que ver quanto que eles vão pagar também por ela né vou ver aquela lá foi 645 e essa aqui vai ser cadê aí o 584 novo eu não compensa um minuto eu acho que não compensa cara o quadro do mundo você perder sem pila eu sei lá a carga 1 para mim por enquanto é mais rentável e agora a gente tem que testar a outra carga lá a carga 3 que é a última então quando chegar lá eu volto aqui bom agora vamos aqui pegar nossa última carga a carga 3 vamos ver se ela dá mais dinheiro se ela é mais rápida e vamos dar a ré aqui e vai aí combustível carga 3 essa carga eu nunca peguei cara eu nem sei para onde ela vai né 12 quilômetros cara nossa senhora o resto tem que dar dinheiro cara 12 quilômetros E aí antes cara é deixa nos comentários aí para quê que a gente pode gravar aqui no servidor dá algumas idéias aí eu já tô ficando sem cara a gente só pode ter três carros na garagem e eu já tenho dois eu tenho aquele carro e tem a moto que eu já mostrei e tá faltando um deixa aí nos comentários aqui que pode comprar ou se quer comprar arma cara que a arma ela é cara além de ser cara se você morrer você perde ela então eu acho que é 35.000 ou 50.000 arma sei lá deixa aí nos comentários o que vocês acham aí tem mais emprego para mostrar aqui pode deixar que eu vou mostrar mas deixa aí nos comentários já volto bom estamos chegando aqui chegando aqui na última entrega de carga já tá de noite já tem 12 minutos de viagem a completar 13 minutos a carga vamos ver quanto de dinheiro que ela vai dar cara ela tem que dar pelo menos uns 750 800 cara pelo tempo que demorou aí já tá até noite essa porra vamos ver tá chegando aqui apertar H 621 cara vai tomar no cu aquela porra lá de aquela primeira carga é a melhor que tem cara mas agora eu tenho que voltar lá na casa que já tem um dia já que eu tô fora dela e eu não 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 deu uma olhada lá cara vai que alguém invadiu minha casa usou meu fogão lá para fazer droga vou ter que voltar lá cara o saco para voltar é 11 quilômetros 11 e aí então eu já vou e aí porra estava chegando aqui nosso bequinho a minha travadinha eita porra também já deu uma assada ali em cima tá de boa e você dá para tirar esses canos vamos tentar não dá não dá é para quebrar a porra do caminhão aqui se vai ficar batendo toda hora e deixar ele aqui estacionar ele aí vamos dar uma olhada na casa na moral essa porta aqui eles falam é para não essa porra olha isso caralhos é tá de boa casa tá limpinha ninguém entrou aqui o fogão tá limpo vamos ver se não tem nenhum delinquente aqui em cima é tá tranquila a casa então é isso aí cara espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se gostou deixa aquele like esse vídeo aqui eu demorei quase uma hora para fazer cara e o resultado final está aí para vocês o tempo que ficou então deixa aquele like aí cara beleza valeu e falou e aí e aí Vamos lá.